Filosofia de rua, voz negra, irmandade Na paz, na guerra, no choro de dor Somos irmãos, somos irmãos Na luz ou na mais profunda escuridão Somos irmãos, somos irmãos Em sol da vida ou no véu da morte Somos irmãos, somos irmãos No repentino azar ou na infinita sorte Somos irmãos, somos irmãos Somos irmãos Somos irmãos e queremos continuar a cantar Nossa vida exaltar e pra sempre nos levar Ao mundo diferente onde há paz, respeito e amor Podendo assim apagar a maior dor De um povo a qual eu pertenço Sei que nunca esteve lezo, pois ainda é indefeso No entanto, só quer se ser Só, 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 só Sossegar só vou ficar Quando o mundo parar pra pensar Na união dos povos que um dia chegar Se Deus quiser e Ele há de querer Não consigo ver, mas minha gente brava A gente só sofreu Sofrimento da nação Que aos céus levanta as mãos E se pergunta o que virá Se virá e quando virá, meu irmão Rogando em oração, desejando proteção Com a fé no coração Coração, coração Será que a felicidade sempre está a um longo alcance? Será que daremos valor ao nosso semelhante? A união é a perfeição de qualquer comunidade É um ponto de referência a uma real sociedade Seja ela qual for, com seu devido valor Irmandade é o que pegamos com amor Nessa era de terror Não mais na guerra, no choro de dor Somos irmãos Somos irmãos Somos irmãos Na luz ou na mais profunda escuridão Somos irmãos Somos irmãos Somos irmãos Mano, mano, mano Que vida que estamos levando Dia após dia, pouco a pouco nos afastando De tudo de bom que existe dentro de nós Estamos virando mais irracionais Não podemos mais agir, vamos dar jamais Deixe o pensamento solto ao vento Então perceberá o que estamos fazendo Onde está a fraternidade? Sempre aqui de existir Só restou escombros, então vamos reconstruir Estamos parados e netos a tudo e a toque Sofrendo, perdendo aos poucos Isso, pouco, que desgosto Estamos indo cada vez mais e mais Profundo, profundo de um mundo Posso Isso, pouco, que desgosto Vamos ter que mudar Nossa forma de pensar Não dá mais pra aguentar Vamos revolucionar Chega do momento de reformular Não perca tempo, venha já Você verá que poderá Juntar nosso mundo a melhorar A humanidade está se deteriorando O mundo vai girando Ano a ano, sempre o mesmo engano Guerras por dinheiro, território, tédio ou pôr Vidades que são dizimadas pela falta do amor Chega de dor, chega de tanta desgraça Tanto sofrimento, ganância, miséria, ódio O que queremos é o fraternal respeito Vamos dar as mãos, cruçando assim a força da união Irmandade é a solução Pra acabar com esse mundão Irmandade Irmandade, quero agora Irmandade, quero agora